Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades para vocês com os melhores preços. Falamos aqui da nova sede do Guarani Auto Peças, que sempre vem trazendo promoções. Você que está em busca de peças, compareça ao Guarani Auto Peças, que fica na Avenida Vilarinho, 1151, bairro Venda Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais. Venha conhecer a loja, maior estoque, sempre mantendo o menor preço. Você que está em busca de protetores de pernas para Trax Sky 110, temos esse kit aqui em promoção. Produto novo, porém com micro detalhes. Código 02, favor, observar sempre o código para quando for fazer o pedido do produto. O que acontece? A loja passou por fortes chuvas, alagamento e alguns produtos acabaram se danificando. Apresentando detalhes após o alagamento, produto boiando na água, esbarrando em alguma coisa. Então ficou aí, micro arranhões, coisa boba. Um certo polimento que você fizer aí, polimento técnico, tira bastante desse arranhado. Muitos nem vão persistir depois disso. Então vamos lá, lateral esquerda e lateral direita, par de protetores de pernas para Trax Sky 110, código 02, por apenas R$ 110 no Guarani Autopeça. Ficou interessados? Entre em contato já através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 9627-6566. Se tiver Instagram, siga a gente no Instagram também, Guarani Autopeças Oficial. E aí E aí E aí E aí